Bom, o seu Milton já trouxe as folhas de ninho, que são essas daqui. Ela é muito fibrosa e mesmo na hora que você começa a tirar a folha, você já começa a sentir o óleo nas mãos. A semente, cadê um com semente? Aqui. A semente é onde contém mais óleo. E isso serve tanto para as plantas, para borrifar as plantas, horta. Nós já cuidamos de uma horta com o ninho. Enfim, na Índia, ela é uma árvore nativa da Índia. Na Índia, ela é sagrada. É proibido, inclusive, cortar a árvore. E eles, inclusive, escovam os dentes com esse talo. Eles ficam mastigando esse talo o dia inteiro, porque ele limpa toda a bactéria do dente. E para os animais, por exemplo, para os cachorros, para outros bichos, você coloca no xampu, porque não deixa todas as pragas, inclusive pulga, pulgão. Tudo que pode vir para o cachorro, ele é eliminado, você colocando no xampu. Ou, então, enxaguar mesmo o cachorro com a própria água. Na salada, lavando as folhas das verduras, porque você vai evitar que o mosquito chegue. Pelo óleo que ela tem. E ela não faz mal ao ser humano. Você pode incluir remédio. Então, é uma coisa, assim, que você pode usar e abusar. Na verdade, ele teve que ser macerado. Mas eu vou bater no xampu, porque é muito fibroso. E você logo já vê o óleo que ele contém. Pronto, nós fizemos dois processos. Um que vai ficar mais oleoso e um que vai ficar menos. Nós pusemos uma quantidade de água menor. Depois de cinco dias, eu vou ver o resultado do produto de ninho, que provavelmente esteja pronto. Vou começar a usar o ninho. Depois eu vou dando a resposta para vocês, se realmente funciona ou não. Ele vai espalhar e vai passar o pano e manter as coisas limpas e higienizadas com a água de ninho. Obviamente, a mosca não morre. Isso não é um veneno. Ela vai espantar. Ó, elas estão todas loucas. Elas não gostam. Tá vendo? Elas ficam doidas. Pronto. Olha, mais um benefício do ninho, seria você comer três ou quatro folhinhas por dia. Ela é durinha, é um pouco amarga, mas depois que você comeu a primeira, aí as outras ficam fáceis. A última coisa que eu vou mostrar nesse vídeo é o chá. Você pega umas dez folhinhas da árvore, ferve, ferve a água, desliga, porque o chá não pode, você não pode ferver o chá. Qual que é o chá, viu? Não só esse. Você ferve, abafa, espera dez minutos e toma uma xícara de chá por dia. Daqui a pouco eu falo que o sabor tem. E aí, Obrigado.